Oi, gente! Oi! Dá oi! Fala oi, gente! Amanhã a gente tá indo pra São Paulo, então hoje é dia de arrumar malas. Como vamos sair cedinho, a gente tá indo lá jantar na casa da minha mãe. O que você vai levar? Vai levar o livrinho? Então vamos. A galinha. Como que desce? Segura ali, ó. Isso, devagarzinho. Quer que a mamãe leve o livro? Dá um vídeo pro papai levar. Segura ali, isso. Segura lá, filho. Senão a mamãe tá com você. Vai, 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 vai. Ele aprendeu a correr, agora segura, né, Miguel? Tá correndo pra todo lado agora. Vai, 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 vai. Papai, seu livrinho do meu. Cadê o livrinho? Tá na sua mão. Ah, tá na minha mão. Esqueci. Olha o seu livrinho. Como é que a vaca faz? Ixi, é a galinha, é a vaca essa. Seu livrinho. Olha, William, olha lá. Eu tô lendo o livrinho. Eu tô tranquilo. E uma tenta está em esporte e começou. Tipo, jogaram janeiro do barco, que é isso. Um grande peixe engorriu. E um beijo. Ai, que gostoso. Agora! Beijo na vovó! Beijo na vovó! Beijo na vovó! Tchau vó! Não, não liga vó! Tchau! Não liga vó! Devagarzinho... Tudo isso? Tudo isso o quê? Passei os dias, gente! Tudo isso? Você não vai levar essa calça horrenda, não? Pijama! É meu pijama! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai levar! Ô, amor! Olha isso aqui, amor! É minha camiseta de dormir! Amor! Ah, você vai trocar? A camiseta rasgada! Minha calça nem vem! Vou te dar um presente, tá? Nas cuecas você não vai mostrar pra ninguém! Vou te dar um pijama de presente! Pijama? Eu não quero pijama! Olha o que o Miguel faz com as minhas coisas! Olha isso! Adianta a gente arrumar? Não adianta, né Miguel? E agora vou arrumar a mala! Amor, puxa a mala aqui em cima pra mim! Não gosto de arrumar a mala! E pra enterter o Miguel, olha só! Só assim! Né Miguel? Vai levar essa e a mão? Aquela lá? Ou aquela? Vai levar essa e a mão! Vai levar essa e a mão! Vai levar essa e a mão! Olha a bagunça que tá! Aqui eu coloquei desodorante, sabonete, fio dental... Creme de cabelo! Esse daqui que eu uso pra limpar o rosto! Creme de rosto! Então tá tudo aqui dentro, ó! E aí as roupas dele eu coloquei aqui nessa parte de baixo! O pijama dele! E as minhas coisas eu coloquei aqui pra esse lado, ó! Vamos ver se vai fazer frio lá! Tô levando cachecol também! É jaqueta! E aqui tem calcinha, sutiã, cueca! Vamos lá no seu quarto! Eu vou arrumar suas coisas agora! Vamos lá? Vamos no seu quarto! O que que você quer levar? Olha as roupas dele que estavam no varal! Foi ele ou foi você? Não, eu joguei no chão e ele espalhou! Agora pro Miguel eu vou levar isso aqui! De pijama eu vou levar um macacão mais quentinho! Oi! Vou levar calças de pijama também! Bodyzinho que é melhor pra ele dormir! Esse de soft que é mais quentinho! Aí aqui são calças de moletom! Aqui tem dois conjuntinhos mais quentinhos também! Aqui dois shorts! Se fizer calor! E aqui tem quatro camisetinhas! Aqui tem duas calças jeans e duas camisas! Vou levar um chinelinho pra ele! Um tênisinho! Vamos lá colocar dentro da mala! Vamos! E vou pegar mais cinco fraldas por dia! Então a gente vai ficar lá até quarta! Eu vou pegar trinta fraldas! E vou pegar meias também! Mamãe esqueceu das meias! Você vai levar seu carrinho? É! É a toquinha! Aí pro Miguel eu vou levar dentro dessa bolsinha aqui dele! Essa aqui é uma bolsinha que a tia dele deu! Que veio cheia de massinha dentro! E vou tentar colocar dentro dessa mochila aqui! Pra levar dentro do avião! Então aqui dentro eu coloquei! Tudo que eu sei que eu vou conseguir distrair ele de alguma forma! Então tem carrinho que ele adora! Peguei os carrinhos que ele mais gosta! Aí aqui lego! Massinha! Peguei algumas também! Aí esse negocinho aqui da massinha aqui! Esses aqui também é da massinha! Vaquinha! Que ele adora essa vaca! Isso aqui é da massinha! Aí lápis de cor! Giz de cera! Isso aqui ele adora ficar apertando e... Um caderninho pra ele desenhar! Tá tudo rabiscado! Aí aqui dois livrinhos que ele também gosta! Pra mim conseguir distrair ele dentro do avião! Ou no aeroporto! Tudo aqui dentro! E aqui dentro da mochila eu tô levando mais esse brinquedo aqui! Que ele adora também ficar desenhando e apagando! Aí aqui dentro eu peguei uma mantinha pra ele! Nesse caso ele dormir no carrinho! Meia! Tem um chinelinho dele! Tem uma troca de roupa! Tem lencinho umedecido! Aí esse aqui é um caderninho meu! E aqui eu vou colocar os documentos da gente! Então tem minha carteira de motorista! E... Termômetro! Muito importante termômetro! E tem fralda também aqui dentro! Tá lá no fundo! Agora! O Miguel já foi dormir! Eu tenho que falar baixo! E... Eu vou tentar enrolar meu cabelo! Mas eu não sei se vai ficar enroladinho até amanhã! Tô aqui com a chapinha ó! Esquentando! E... Já vou dormir que já é bem tarde! Antes eu vou editar um vídeo pra deixar pra vocês já! E amanhã a gente acorda cedo! Amanhã a gente vai ter que sair daqui umas 8 horas! Porque o voo é às 9 ou 10 horas! Tchau! 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 E eu mostro tudo pra vocês, como é que vai ser a nossa viagem Como é que vai ser no avião E me conta aqui embaixo como vocês arrumam a mala de viagem do bebê E o que vocês levam pra interter ele Agora coloquei o computador, como de dente Aí aqui tem remédios Aí coloquei mais um livrinho do Miguel, sapato Agora eu vou colocar minha maquiagem Pegar minha escova de dente, daí pode fechar a mala, tá? Agora eu peguei aqui uma clube social O Miguel adora comer de manhã Melancia nesse potinho E aqui tem brigadeiro que a minha mãe fez ontem Que delícia! Esse daqui é pra mim Eu falei assim pra minha mãe Mãe, eu vou comer amanhã de manhã, vai me dar dor de barriga Eu não quero ir no banheiro do avião Ela é só não comer de manhã A gente já tá indo Meu smartphone lá embaixo levar a mala E o carregador, que eu não posso esquecer Que eu coloquei agora pouco pra carregar no celular Porque ele estava com 20% de bateria Agora ele está com 47% E daqui no aeroporto é mais ou menos uma hora e meia Olha o Miguel Tadinho Tô morrendo de sono, mãezinha Morrendo de sono, meu xuxu Você dorme no carro, tá, anjo? Então é isso, esse foi o vlog da arrumação das malas Olha só, os cachinhos não ficaram no meu cabelo Agora a gente já vai começar a gravar o vídeo Indo pra São Paulo E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever no canal Compartilhar E é isso, um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Ah, e me conta aqui embaixo Como vocês fazem a mala Com um bebezinho Se vocês levam comida Se vocês levam muita fralda O que vocês fazem? Me conta aqui embaixo, tá bom? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.